Fala galera, Matrimon online, essa vez com mais um vídeo de primeiras impressões para vocês e dessa vez com o hashtag Alive um filme sul-coreano sobre zumbis que acabou de chegar na Netflix e galera, eu tenho que confessar que eu não esperava grandes coisas do filme mas ele me surpreendeu bastante lógico, já vou logo falar aqui de cara que ele não é um filme que dá medo que tu fica, meu Deus, o que será que vai acontecer? pelo menos em mim, não deu esse efeito mas ele é um filme muito bom por um simples fato galera que pelo menos pra mim, ele foi um filme muito realista ele foi um filme que me mostrou realmente uma coisa que eu faria num apocalipse zumbi basicamente o filme mostra a visão de uma pessoa completamente normal no meio do apocalipse zumbi o protagonista, ele é um streamer, ele faz live de jogos ou seja, não é um cara preparado para um apocalipse e um dia começou a aparecer notícias na TV, na internet sobre um vírus que estava se difundindo pela sociedade e que quando a pessoa contraiu o vírus ela ficava agressiva, mordia, etc, etc aquele básico sobre o apocalipse zumbi que a gente já conhece e quando ele olhou pela sua janela, ele também viu a confusão rolando na cidade inclusive uma cena que pode ser meio que chocante foi uma colegial mordendo a sua mãe ou uma coisa que chocou o protagonista até porque foi uma cena de foco assim que era para realmente dar um impacto na gente então vocês pensam, mas e agora, o que vai acontecer? o protagonista, ele vai sair em uma aventura, em uma jornada para tentar sobreviver? não, ele vai ficar em casa, trancado tentando sobreviver o máximo de tempo possível ali o que é uma coisa completamente real e que eu me identifiquei muito porque se acontecesse isso, eu ia fazer a mesma coisa eu não ia, tipo, sair de casa e o protagonista, ele mora em um complexo de apartamentos ou seja, ele vai sair ali, vai investigar um ou outro vizinho ver se consegue algum mantimento a mais até até ver quanto ele vai durar ali e galera, eu achei magnífico essa premissa porque não foi tão terror assim com os zumbis mas era mais um estudo psicológico porque galera, o cara estava sozinho, isolado em um apartamento literalmente a quarentena só que, se ele saísse, ele era morto automaticamente ele não conseguiria enfrentar uma horda de zumbis ele não é um cara de exército ele não é um cara que sabe manusear armas ele não tem armas, ele não tem nada ele é só um cara normal que fazia live de jogos e agora está nessa situação, que é uma situação complicada mas galera, logicamente vai rolar todo um desenvolvimento para o protagonista conseguir escapar dali lógico, não é uma coisa rápida ele vai mostrando gradativamente a evolução do protagonista até porque, galera, uma hora ele tem que sair uma hora vai acabar comida, vai acabar água ele vai ter que ir atrás de recursos e vai ter que tentar sobreviver e isso tudo é mostrado de uma maneira bem legal durante o filme só que, lógico, galera, eu não vou ficar dando spoilers não vou falar tanto do filme a não ser que vocês queiram que eu faça um vídeo com spoilers falando tudo porque agora eu falei só um pouquinho da premissa inicial um pouquinho do começo e mais o que eu achei mesmo do filme porque, sendo bem sincero, galera, o filme é bem legal mas ele não é um filme que dá medo não é um filme que deixa uma tensão não fica tão, ah, meu Deus, ansioso não é isso mas ele é muito legal pelo toque de realidade galera, eu nunca vi um filme de zumbi onde o cara fica preso no apartamento o cara sempre tenta escapar sempre tenta, tipo, ser o herói mas não, esse aqui, ele quer ficar preso ele não tem condições de sair o que, pra mim, foi um diferencial muito bom então, galera, na minha opinião vale sim a pena conferir vale a pena dar uma chance assistam pelo menos meia horinha pra decidir se vão ou não continuar assistindo o filme porque, galera, vale demais não é um grande terror não é uma obra que vai dar medo, vai dar susto mas é uma obra legal é uma obra um pouco diferente ou seja, sempre é bom dar uma chance mas galera, basicamente é isso aí se você gostou, deixe seu like esqueça no canal compartilhe com seus amigos e é isso valeu, falou